Então o Juliano Galopo vive toda essa turbulência, vamos dizer assim, de bastidores, de tudo que aconteceu, mas é um jogador que está totalmente entregue ao trabalho, totalmente focado naquilo que é o São Paulo e vem tendo resultados, o trabalho dele vem rendendo frutos. Só que a questão toda é, ele está jogando assim porque o Rogério o improvisou de falso 9, o improvisou jogando como atacante, algo que ele topou, algo que ele está fazendo gols, está respondendo, mas o Rogério Senni já deixou bem claro que quer um jogador para essa posição, para ser ali um substituto ou uma alternativa para o Caleri e esse jogador é o Elison, que o São Paulo está no mercado para contratar. Para acompanhar a notícia completa, confira o vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu quero saber, como é que estão os seus palpites para a temporada? Não perca tempo, vai, desafie-se em mrjack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo.